E aí pessoal, eu vim colecionar os encaquetas do meu canal. Bom galera, hoje eu vou trazer o review dessa coleção do McDonald's, que já é bem antiga, é do Ben 10 Supremacia Alienígena, daquela série do Ben 10 que passava, se não me engano foi uma série antes de começar o Ben 10 Omniverse, então vamos mostrar essa coleção aí. Bom, o primeiro que a gente tem dessa coleção do McDonald's, como vocês estão podendo ver, todos eles são translúcidos, tá? Esse aqui é o Enormossauro Supremo, dá até pra ver ele sem ser supremo aqui no peito dele, tá? Eles não tem muitas articulações, tá? Então eu vou mostrar só os detalhes, tá? Esse aqui é o Enormossauro Supremo, tá? Esse aqui é o Eco Eco Supremo, tá? Muito maneiro essa versão do Eco Eco, tá? Aqui tá dando pra ver, tá? Tem até o Eco Eco sem ser supremo aqui. Esse aqui não é um Herói Supremo não, tá bom, galera? Esse aqui é o Ratch, que antes ele era chamado de Herado, tá? Dá até pra ver o Ben 10 ali no peito dele. Muito maneiro. O meu favorito dessa coleção, galera, é esse daqui, que é a Ameaça Aquática, tá? Aqui no peito dele dá pra ver o Ben 10 também. Já são bem antigos já, essa coleção, e eu consegui pegar ela completa. Aqui o Supremo, o outro Supremo, né? O Baladica é o Supremo. Aqui, né? Esse aqui é o Supremo, e o que tá ali dentro, tá? É o Sense ou o Supremo. Tá? Aqui a gente tem, se eu não me engano, o nome desse aqui é Armadu, alguma coisa assim. Eles botaram, galera, dois aliens. Pra quem não sabe, esses dois aliens aqui eram que o Agregor, do Ben 10 Supremo, a Selenina, queria pegar. Eu acho que eles podiam ter colocado todos os outros, né? Mas quiseram colocar só esses dois. De repente, os dois fizeram mais sucesso, né? Se vocês perceberem isso. O Ben 10 no peito dele. Ele tem esses detalhes, né? Acho que o nome dele é Armadu, porque ele tem esse negócio de bater, né? Como se fosse de uma escavadeira mesmo. Bem detalhado. Tá? Eu não trouxe nenhum boneco aqui pra comparar com eles, galera. Mas, em si, são figuras que vale a pena ter na coleção. Já são bem até raras de se encontrar, mas se encontram facilmente no Mercado Livre, tá bom? Tá? Então, foi isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Se possível, deixe seu like, tá? Se inscreva no meu canal, porque o meu canal tá quase chegando a 200 inscritos, tá bom, galera? Até mais, galera. Fui.